A ganhadora de um ano de compras grátis no supermercado Tatico foi a Maria. Ela foi até o Tatico de Campinas com a filha dela. Depois de escolher alguns produtos, falou sobre a alegria de ter sido a sorteada. Fiquei parada, sem reação, né? Porque eu ganhei o Tatico, deu que eu tinha tanto sonho para ganhar, né? Quem preencheu os cupons foi a Ariane, que está grávida do segundo filho. O prêmio veio em ótima hora. Estava acompanhando o programa, né? E liguei imediatamente para minha mãe, para informá-la. E ela ficou muito surpresa e feliz também pelo prêmio. A gente sempre sabe que isso realmente faz a diferença na vida de uma família, né? Então a gente quer que ela aproveite isso da melhor forma possível, que ela possa atingir todos os objetivos dela na casa dela. Com tudo que tiver aqui, que for servir, ela pode botar no carrinho e levar por conta da rede Tatico. E nós estamos na loja da Irmão Soares, aqui na Avenida Pio 12, onde será entregue o segundo prêmio do Balanço Geral nos Bairros. É o presentão da construção, sorteado foi o Davi, que preencheu apenas cinco cupons, é porque era para ser você mesmo, é apenas cinco cupons. Como é que foi quando você viu que você tinha sido sorteado para esse prêmio? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, segundo a TV Record, Irmão Soares, por estar dando esse presente. Eu fiquei bem feliz porque, enfim, a gente que trabalha muito, às vezes não consegue reformar sua casinha, dar um lar melhor à sua família. E graças a Deus veio numa boa hora e está, graças a Deus vai me ajudar bastante. Como que você vai usar esse prêmio? Eu queria reformar a casa da minha mãe, que eu moro com o Hélio mais meu filho, eu queria poder dar um lar melhor para eles, agora com uma criança nova. Divino, e como é para vocês? Fazendo a alegria de mais uma família em plena época de crise. Exatamente, a gente está recebendo o Davi aqui, Davi até é um desafio da gente, você lembra as mulheres que ganhavam, né? E a gente falou no ar, será que os homens não vão participar, não? E ele participou, né, Davi? É a primeira vez, pelo que nos falou aqui, já ganhou, preencheu os cinco cupons, né? Pode escolher os produtos que você achar necessário aqui e a gente vai te entregar lá na sua obra, tá bom? Parabéns e muito obrigado por ter participado. A Rosineide foi a ganhadora da Bolsa Integral de Graduação à Distância da Uniaraguaia e era o prêmio que ela queria. Já participei de vários balanços gerais e eu sempre ia para ganhar a Bolsa. E nunca deu certo, né? Então, Deus determina as coisas. Se agora é o meu momento, então vamos lá estudar e fazer o melhor, né? Ela já escolheu o curso, Administração de Empresas. Abrange muitas áreas, então acredito que no momento é o melhor para mim. Nós sabemos que a educação é a única maneira de mudar o mundo, de realmente transformar a realidade. E é muito saber, ela escolheu o curso de Administração, que é uma área que está em constante crescimento, em constante transformação. E nós esperamos que ela faça muito sucesso com esse curso e nós estamos muito felizes por isso.